Eada, vamos que vamos. O desafio de hoje é fazer a melhor estratégia no Kingdome. Confesso, não sei muito bem como é que eu vou me sair hoje. Fases novas. Da última vez eu fiquei três horas em uma única fase. Hoje eu quero passar de uma maneira mais fácil, mas sem ajuda. Sem ajuda. Aqui, ó. Tudo gastando meus próprios neurônios. Eu tô no modo intermediário. Normal, né? Tem fácil, insano e normal. Vamos ao normal mesmo. Vamos que vamos, rapaziada. Vai vir pro... Caralho, esse é o Chafão. Ele tem meia, 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 meia de vida. Tem meia, meia, meia de ataque e 999. Nossa, ele é muito roubado, mano. Ele é muito roubado. Deixa eu mandar o Wi-Fi pro PC. Rapidão. Que insano. Não faz sentido. Qual que é o nome dele? Qual que é o... Ves... Nan. Ves Nan. É o nome do cara. Vamos ver o que eu posso fazer. Primeiro... E aí, Xabert. Bem-vindo, mano. Boa noite. Ih, o que é isso? Ah, meu novo herói. Eu tenho meu novo herói. Vem pra cá, herói. Ué, esse estreletransporta? Tchazam. Ué, maneiro ele. Curti. Tá. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Confesso. A estratégia vai ser qual? Tamo aqui, mano. Joguinho de estratégia. Meia horinha, tá ligado? Só pra... A inteligência ser upada? Tem música que upar a inteligência também, não só o reflexo, né? Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Aqui. Oh! E aí? Tá ligado? Pra quem estiver entrando... Mano. Quem se seguir vai aparecer uma notificação muito foda na tela. Vai aparecer uma notificação muito foda na tela. Tá de mod. Já chegou de mod, mano. Me preparei. Me preparei. Vamos fazer a boa. Eu vou pôr aqui o... Hum... Ih, não apareceu. Ah, não. É pra ter aparecido. Apareceu... Tem que fazer print. Não apareceu, mano. Não apareceu. Era pra aparecer um gifzinho na tela. Vou ter que configurar melhor pra próxima. Ah, mano. Uma paia. Tá. Vamos lá. O nome do bot é por causa do aplicativo. É por causa do aplicativo que eu tô usando. Daí ele põe em direto. Tô ligado? Como é que eu vou fazer agora... Ih, caralho. Como é que eu vou fazer pra me defender? Vai vir o quê? Necrom... Necromancer? Assim? De cara? Eles não têm dó nem piedade de mim, não? Vou meter o Necromancer assim? Não foda-se? Não foda-se mesmo? Vamos pensar agora, porque a... É mais Kiki? Kiki é uma boa. Nossa, com H. Kiki com H é muito bom. Nossa, eu quero adquirir no meu vocabulário, mano. Que perfeito. Kiki. Tá. Vamos lá. Deixa eu pensar. Deixa eu me concentrar. Deixa eu me concentrar aqui na estratégia. Outro arqueiro? Eu vou pôr... Eu vou encher de arqueiro aqui. Vai ser três arqueiros. É com X, não? Kiki não é com X? Kiki. 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 Se eu não me engano, é assim. Nossa senhora. Esse pato tá passando maior vergonha aqui. Mas eu acho que é. Não tenho a menor ideia como é que você escreve Kiki, mano. Vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem tranquilo. Não sei se vai dar bom. Eu vou botar... Eu não sei o que meu velhinho faz pra falar a real. Kiki? Ah, é com C. CH. Beleza, beleza. Certo, certo. Aprendendo, gente. Vocabulário. Vocabulário. Vocabulário do primeiro ano. Tamo aprendendo. Ih, fudeu. Não sabia que isso daqui invocava... O que que meu velhinho faz? Ele mete golpes com o Gifu? Ele lança magia? Ah, ele mete os golpes com o Gifu mesmo. Velhinha zica. Velhinha zica. Só que a gente já tá ferrado logo no primeiro, né? Cês sabem disso. Velhinho, volta aqui. Continua batendo. Ah, better fly. Ah, uh, 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 uh. Depois eu mais falo... É... Não, aqui. Você vai aprender e... E aumentar seu vocabulário. Novas palavras serão inseridas. E estratégias. Nunca serão? Pô... Não. Oh, replay, replay, replay. Eu vou perder aqui. Eu vou perder aqui. Tá. uma estratégia melhor. Aqui, vamos pôr isso. Não, eu não vou falar isso. Você fica ótimo na minha coleção de cabeça. Ih, qual foi, cara? Qual foi, filhão? Vem tranquilo, vem. Vem tranquilo. Aqui também, outro. Eu vou pôr o herói aqui na frente. Aqui vai ser... Vou botar. Aqui é a torre de bombas. Aqui. Vou meter uma torre de bombas aqui. Mas primeiro eu vou deixar já metendo o machado. Lança machado! Agora aqui, upa. Depois eu upa ele de novo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ih, eu não upei pra lá. Aqui, lança machado. E depois eu aprimoro aqui. E eu espero que isso daqui dê bom, mano. Espero que isso daqui dê bom. Minha estratégia daqui... Nossa, mas esse maguinho não dá nada de dano. Esse meu herói. Olha isso, que vacilão. Que vacilão. Mano, a gente tá aprendendo novas palavras, tá ligado? Pra ensinar que aula também vem a partir dos jogos. Faz aumentar nosso vocabulário. Não, mano. Ui, imagina... Qual foi? Desde acha. Não. Então qualquer um que me desse 30 reais ia ser meu maguinho. Não, mano. Nunca. Eu não sei o que que eu faço Eu tô lascado Eu tô lascado Vem pra baixo Vem pra baixo, meus filhos Vem pra baixo, meus filhos Vamos defender isso daqui Velhinho, vem pra cá Tipo... Gente, por que vocês tão falando palavra difícil? Tá me dando dor de cabeça Ah, velho Vem pra cá Corre pra cá Corre pra cá, meu mago Oh, velho Meteu porrada em geral, hein Ele ficou bombadão Que loucura Que loucura Será que eu perdi muita vida? Cinco vidas? Ah, cinco vidas Tá tranquilo Vamos por aqui também Agora uma artilharia Não sei o que que é Não sei qual que é o significado Dessa palavra Exatamente Mod não se compra Tô me esforçando, mano Tô me esforçando Confia Confia na cal Vou dominar geral Tu... Bom Para o cara aqui Para o cara aqui Tum, tum, tum Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo, filhão Vem tranquilo Pô, passou um Não, não, não Não vou conseguir Reiniciar Calma É uma doença Que causa Pela Inalação De gases Vulcânicos Caramba Por um momento Eu pensei que ia vir Só por gases Mesmas Que bom Que são vulcânicos Vamos aqui Vamos aqui Eu vou botar Eu vou botar Aqui Aqui Não sei o que Eu faço Não era isso Reiniciar Reiniciar Rapidão Gente, gasta muito Eu só quero passar Uma fase Meu objetivo É só passar Uma fase Que tá tranquilo Não é mais do que isso Vamos lançar Aqui Um arqueiro Aqui Um canhão Vou reagir Depois Depois No momento de react Eu dou uma olhada Vamos lá Arqueiros Aqui Acho que vai ser Foda ter arqueiros Aqui A última fase Principal Isso aí É hoje Então que zeramos O jogo É hoje Que zeramos O jogo Acredito que sim Então Acredito que sim Hoje vamos zerar O jogo Hoje vamos zerar O jogo Hoje vamos zerar O jogo Hoje 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 vamos zerar O jogo Dudu fala Pneumulti Pneumultromicroscópicos Licuvulcanoniótico Beleza, beleza Tranquilão Falei tranquilo Agora é só pôr na velocidade Vezes dois Que sai correto Eu vou pôr paladino Vai tancar mais Acho que no começo Vai se sair bem Depois já põe aqui O bárbaro também Porque o rolê Não vai ser em cima Vai ser embaixo Tá ligado? Só tô fazendo em cima Só pra aproveitar Ah, eu não compartilhei Pô, galera do Discord Mano Nossa Eu não compartilhei Gente Essa fase é impossível? Boa Shelby Valeu Valeu demais Valeu demais Real, eu esqueci Mano O que é que tem acontecido comigo? Tenho esquecido de compartilhar Qual que é a estratégia disso aqui, mano? Não faz sentido ser tão difícil Eu vou pôr aqui, então Eu vou focar em uma peça daqui Aqui eu vou pôr Valeu, valeu Isso aí, rapazes Só não manda demais, não Não manda demais, não Senão fica muito maçante Ah, e quem faz live também Ou Ou vídeo, tá ligado? Publica na parceria Que tá tranquilão Eu já faço errado, tá ligado? Eu tenho que publicar No lugar correto Só que eu não publico Mas Eu vou começar a organizar o Discord Eu vou começar Deixa abaixo, deixa abaixo Assim que eu conseguir Deixar organizado Vai ficar top Eu não sei se eu vou conseguir Passar de novo, mano Sinto que tem Tem alguma coisa dificultando Tá, o velhinho do cara Eu acho que vai dar conta Vem tranquilo Vem tranquilo Que o velhinho do cara Até é foda O velhinho do cara Até é zica demais Como é que eu vou parar Agora tudo isso? Eu não tenho a menor ideia Como é que eu vou parar Tudo isso, gente Confesso pra vocês Vou ter que abrir O tutorial na internet, mano Vou abrir o tutorial na internet Não, esse daqui Tá impossível Apesar de eu estar conseguindo Matar bastante Não é o suficiente ainda Olha, isso é muita quantidade Tá Vamos sair Tive uma ideia Tive uma ideia Fazer o seguinte, ó Eu até melhori aqui Então já que é a última fase Vamos melhorar os meteoros E vamos selecionar outro herói Eu vou selecionar esse daqui Acho mais interessante Sim, desbloqueei Não curti muito não, mano Não curti muito não ele E vamos no fácil Não, mano Não é pica não Mal ruimzão Ah, ele é rápido, mano Mas ele não é legal Calma aí Quem é mais forte? É normossauro Versus quatro É normossauro, mano É normossauro Fica, mano Fica bombado Mas mesmo assim, mano Não é tão legal Tá, tá top Vou focar nisso daqui, então Pro jeito eu consigo colocar duas No começo é o melhor E agora Prevoluir a torre Ei, ei, ei Sem spoiler Sem spoiler, mano Sem spoiler, velho Eu tô na última fase do jogo Se tu me meter um spoiler Eu vou ficar puto feio Nossa, é que nem eu Tá vendo um filme No finalzinho do filme Você mete o spoiler Não, não, não Sem ler comentário Gente, tira o comentário De spoiler do chat, velho Porque daí eu não vou ler o chat, mano Não quero Não, eu tô nem aí Mesmo sendo mentira Eu não quero nem mentira Não Não, 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 não Se essa mentira for verdade Eu leio o chat Daí eu tô lascado Daí eu levei um spoiler De graça Não Última fase do jogo Não sei Quesito Aí eu não sei Mano Se eu levei um spoiler Do jogo Eu vou ficar muito bad Nossa Ai, velho Eu não sabia, mano Mano, como é que isso daqui não acaba nunca? Morre, acaba Boa Boa O gigantão Cresceu Eu queria que ele deixasse todo mundo atordoado, mano Vai, vai, vai Deixa todo mundo atordoado Mas ele também dá stun, mano Esse meu horário dá stun também Tá, tá Eu vou aceitar Eu vou aceitar levar esse dano E vamos continuar Vamos continuar Eu vou precisar de mais guerreiro aqui Tá, vamos passar dessa daqui Tá tranquilo Tá tranquilo Passamos dessa Como assim o ele no Hermossauro te mata no final, mano Não vai vir o ele no Hermossauro aqui, né Tá tranquilo Deixa aqui Beleza, eu acho que esse daqui eu defendo, né Agora a fase aérea eu vou defender tranquilo E vou focar em um para menos defesa Você é muito fracote Ei, qual foi? Ô, que bullying Fui bulinado assim de graça? Não, mano Fui bulinado de graça Mentira, velho Mentira Vou jogar aqui pra cima E veio o Capetão ali, né Qual que é o nome dele? Lorde Demônio Putz Lascou Lascou pra mim, rapaziada Veio Lorde Demônio Quem dera se fosse o Lorde Matheus, mano A gente pelo menos teria uns vídeos bonitos pra postar no TikTok É só o Lorde Demônio Mano do céu Lascou Vamos lá O que que eu posso fazer aqui de bom pra defender esse daqui Não, não vou jogar de wave infinita não, mano Posso até tentar uma vez, tá ligado Cavaleiros, Arcaires Negos Não, vou ter que esperar Dá pra chamar agora não Epo, esse daqui é interessante Aí, 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 aí Tá tranquilo, tá tranquilo Defendemos Defendemos Bate no demônio Bate no demônio Bate no demônio gigante Tá, tá tranquilo Mata aquele baixinho ali também Tá, tá tranquilo Manda vir Tá, essas torres aqui tão foda E aí, Caio Bem-vindo, mano Eu vi que você tava fazendo live, Caio Achei foda Achei foda Maneiro Eu até comentei com o pessoal Quem faz live Ou grava vídeo pro TikTok Pode ir na aba parceiros Pode ir na aba parceiros Daí fica mais Definidinho, tá ligado Mas muito maneiro Pode continuar postando sim No Discord, tá Tá tranquilão Não tem problema nenhum Até curto ver que vocês também Mexem nessa área digital Acho maneiro Hum, vamos ver aqui O que que eu faço Vai, vai, vai Me dá dinheiro Eu quero Quero botar os Pra eles vão lançar machado Aí Foi Morram Vou fazer porcadinho Você e depois Vai ser Vai ter bolo Bolo Mano, que pena Que eu vou tá morto Depois do bolo, véi Eu queria comer um bolinho Ah, bolinho de aniversário É tão bom, né Tá, meus arqueiros Tão zica Meus arqueiros Tão zica demais Tá tranquilo Depois aumentar os danos Vai tá bom Vai dar bom Essa Essa vai dar bom Ah, que eu travo Quando eu tô jogando Tenho que desligar E ativar a live novamente Hum, é chatinho Essa parte É chatinho Mas continua Desiste não, mano Mesmo sendo pequeno Ah, pequeno Tendo problema Ah, continue, mano Continue mesmo com problemas O importante é você Ir se desenvolvendo Isso Ah, aí ó Funcionou meu autobot Ah, não Não apareceu o link Do Discord Não apareceu Ah, mano Sou muito tapado Vou ter que configurar melhor Eu fiz duas coisas Nenhuma das duas coisas Funcionou Ah, véi Choro Choro a noite Tá Por enquanto tá tranquilo Vamos melhorar isso daqui Mais dano Aqui Vamos ver Vamos lá Aqui Meteoro 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 Da paixão Aí tá tranquilão Tá tranquilão Isso aí Meus bichinhos Tão zica Rapaziada Meus bichinhos Tão zica demais Tá, tá Tá parando tudo Tá parando tudo Agora melhoramos Esse daqui Aqui já tá top Dá pra melhorar Mais dano também Vem, vem, vem Já chama a próxima Já chama a próxima Que o pai tá como O pai tá monstro O pai tá monstro Boa Um bolo de chocolate Mano Aí sim Top demais Ah, mano Todo mundo quer fazer bolo Velho Eu queria um bolo Até meu inimigo vai fazer um bolo Aí é triste Tá, melhora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bolo de morango Mano Bolo de morango É muito bom Bolo de morango Com chocolate É meu favorito Sério É muito bom Para, para, para Para os putos Para os putos Aí Parou, parou, parou Vamos lá Vamos lá Continua Ai, fudeu 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 Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Passou 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 os putos Ah, mano Não vai tancar, né Não vai tancar Vai lá Vai lá, bichão Vai lá, bichão Bolo de maracujá É muito bom também, mano Bolo de maracujá É muito bom Ih, perdi, né Perdi Não, tá tranquilo Três de vida O que importa é sobreviver, gente O que importa é sobreviver Esse é meu ditado Não importa Quão difícil esteja O que importa Puta que pariu Puta que pariu Perdi Aí tá tranquilo Morreu Morreu Aqui Volta pra cá Nossa Veio os caras lá Veio os caras aéreo Veio os caras aéreo O que que eu faço agora O que que eu faço agora Tá, vamos lá Vamos lá Vai ser de novo Vai ser de novo Vai ser de novo aquelas fases Vai ser de novo aquelas fases Que vai durar três anos Tá ligado Oh, meteu a rima agora Braba Braba Tá tranquilo Atenção 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 O que que vamos fazer aqui Qual que vai ser a estratégia Aí sim, bichão Aí sim Você é foda Cara Você é foda Muitos neurônios Tem na tua cabeça Quem dera Quem dera O curso O curso Será que eu tenho que fazer o curso Mano Acho que eu tenho que fazer o curso Eu acho que o segredo tá aí No curso Manda vir essa porra Caralho Eu não comprei o machado Ah, mano Foi inútil Então eu só não comprei o machado Rapaziada Vocês tem alguma ideia Do que que eu faço aqui pra passar Tá, mano Confesso Tô me tremendo na base agora Tô me tremendo na base Não sei o que que eu faço Tô em choque Tô em choque de penal Amassado 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 Não, não tô ligado Não tô ligado Qual que vai ser a minha estratégia aqui Vamos lá Vamos lá Aí Machado Eu falei Machado 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 Não comprei esse daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Longo alcance Top Paladinos Mano Talvez Talvez fazer um paladino aqui na frente Pra tancar É uma boa É uma boa Dar uma limpa aqui O meteoro tá dando mais dano Mas eu vou tancar esse daqui Vamos lá Vamos lá Tamo defendendo Tamo defendendo a sadioça Tamo defendendo a sadioça Meus arqueiros tão fazendo trabalho de 12 Tá ligado 12 arqueiros em 1 Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Vamos lá Pode chamar Herói volta lá E eu vou precisar de mais alguma coisa Melhorar essa torre Vou tacar o golem aqui Tacando o golem Vai tá tranquilo, né Tacando o golem Vai ser tranquilaço Vamos lá Vamos lá O golem Vai facilitar a nossa jogada Mas não vai ganhar Hum Não Eu acho que eu vou ter que fazer mais arqueiro, mano Infelizmente arqueiro aqui é muito forte É também a minha leia mais upada, né Vou cair em arqueiro aqui sem parar Vai ser tudo arqueiro essa fileira aqui de baixo Sério Não tava sabendo Não tava sabendo mesmo Que foda Aqui vou pôr mais um Hum Uh, 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 0,1% é muita coisa, mano 0,1% O que? Calma aí Eu vou descer? Não, acabei de subir Não vou descer não Acabei de subir, rapaziada Qual foi? Faz eu ficar com medo não, mano Vamos lá Vamos lá, torrinha Vamos lá, torrinha Vamos lá, torre Vamos lá Não vou Possivelmente vou sim Tá tranquilo Chama lá, chama lá Preciso evoluir isso daqui também Aqui, vamos lá Daqui a pouco vai ter 300 Daqui a pouco vai Tá longe de 250 ainda Bronze? Nem que eu vou chegar em bronze, mano Aqui, aqui, aqui Boa! Joguei demais, joguei demais Já achei uma próxima Essa daqui matei Aqui, upa Upa Aí, tá tranquilo Tá tranquilo Dei upa essa daqui Hum, vamos ver Vamos ver Vamos ver o que eu posso fazer Posso paladinho aqui Pra tancar um pouco mais Os dois Oh, não, não Tô jogando bem Essa eu não levei nenhum de dano Até agora na horda Porra Na horda 5 Eu não levei um de dano Vamos ver aqui O que eu faço Preciso fazer alguma coisa Por enquanto Preciso fazer alguma coisa Por enquanto Preciso fazer alguma coisa Por enquanto Aqui Boa, aqueles caras ali Parecessem muito fortes Mas se eu estivesse esperando Um tempinho a mais Um tempinho a mais Aqueles caras ali Já tá mortos Gira O giro Melhora Aí daqui Oh, oh, oh Agora os caras tão parrudo Os caras tão parrudo Vamos defender Vamos defender Essa daqui tá defendida Meu herói tá vivo Boa Aí sim, rapaziada Tamo jogando muito Tamo jogando muito Paladinho Paladinho pra tancar Vai segurar Até amanhã agora Esse paladinho Nunca vai passar O que tiver segurando ali Vai segurar Já faço paladinho Um pouquinho mais pra trás Aí tá tranquilo Rapaziada Já chamo o próximo Já chamo o próximo Que esse daqui vai tá Clean do clean Mais um arqueiro Melhorar a torre Hum Mais um arqueiro Respiração de fumante Nível 4 Mano, não sei Não sei Mas eles seguram Eles são foda Eles tem uma armadura Dourada Tá ligado São consagrado Pelos deuses Aqui, ó Eles são foda demais Eles são foda demais Eu confio Eu confio no potencial Deles Eles são zica E se pá Agora eu joguei mal Vamos lá Rapaziada Vamos lá Rapaziada Tamo defendendo Isso daqui Tamo defendendo Esse carai Desculpa o palavrão Mas tamo defendendo Tudo Tamo defendendo Tudo Não deixa passar Não deixa passar Nada Não deixa passar Nada Ó, ó Tá vendo aqui Não deixa passar Deu até uma travadinha Aqui Porque Nenhum desenvolvedor Tá acreditando Nenhum desenvolvedor Tá acreditando nisso Nossa, mas Agora Foi aquela travada Não, não, não Eu não levo Taimote Eu não levo Taimote Ih, o que que veio O que que veio Aqui Espanou Espanou uns bichos Do nada Mano Eu não falei palavrão Não Que é isso Tá, acho que agora Eu defendo isso, né Agora é pra eu defender Esse daqui Tranquilão Nossa, erraram Muita flecha Foca nos caras Que tão parados Gente, foca nos Aqui, ó Todos eles vão vir Pro mesmo lugar, ó Rapaziada Me dei mal Levei dano Pros carinha aéreo Vou ter que fazer Mais carinha aéreo Perceber isso Mais carinha aéreo Depois desenvolver Meus paladinos Do nada Do Neida Invocou aqui O capiroto No meio Então Só mandei um palavrãozinho Tá ligado o cara Já que me dá ban Pô Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaziada Vamos lá Aqueles necromans Ser tão ferrado Na nossa mão Agora Eles Eles sabem O que a gente tem aqui Olha o que a gente tem aqui O giro Isso Dano em área Dano em área Rapaziada Dano em área Dos paladinos Vá Vá Essa não tem pra ninguém Essa não tem pra ninguém Foi mal Foi mal Foi mal Desumildei Desumildei Mas não tem Não tem Não tem Não tem Simples 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 Eu sou a encarnação Das trevas E do fogo Ei 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 Não curti Por que do fogo Morte Morte Não esqueci de nada não Não esqueci de nada não Eu vou botar aqui Você me falou Eu me lembrei Eu vou por aqui Pá Ravapo Vapo Não Vapo Vapo Mano Não tem essa Não tem essa Eu vou por até Aqui ó Timbala Timbala E Mandar o herói Vem pra cá Também E Que porra foi essa Que porra foi essa Bate Bate Não para não Nossa Foi mal Agora vocês escutaram A destruição Do meu celular Mano Esse aqui Não quer mais acabar Tá tranquilo Tá morrendo Tá morrendo Tá acabando Tá acabando Rapaziada Tá acabando Aqui Mais um Fudeu Rapaziada Fudeu Agora acabou Acabou pra nós Tem mais não Calmei Calmei Putz Grila Rapaziada Acabou Não Não A gente matou Os Necromancer Se matamos Necromancer Tem chance Se matamos Necromancer Tem chance Ainda Não vou Desistir Não vou Desistir Tem chance Tem chance Tem chance Rapaziada Tem chance Tô dizendo que tem chance Caralho Rapaziada Talvez tenha acabado Agora pra mim Talvez agora Tenha acabado Pra mim Mas se não acabou O cara vai tá Se arrependendo E vai se arrepender Demais Vai se arrepender Demais Minhas torres Minhas torres pararam Mano Eu não consegui Nossa Minhas torres pararam Ah Uma bloqueou Ih Tá tudo dominado Não Tá nada dominado Não Relaxa Relaxa Tô tranquilo Quem tá afobado É tu É tu Juvenal Tá tudo bem Tá tudo bem O mago não tava Tão forte Não Rapaziada Sabe quando você diz Que talvez Tenha dado Beozão Talvez tenha dado Beozão Aí Aí Nenhum Nenhum foi preso Nenhum foi preso Rapaziada Fudeu Nossa Errei meu meteoro Errei meu meteoro Minha carta mais forte Eu errei Feiosamente Feio do feio Do feio Aí É Kingdom Rush Isso aí Isso aí Valeu aí Chat Mano Vamos defender Esse daqui Vamos defender Esse daqui Tá defendido Tá tranquilo Bem vindo Todo mundo que tá Colando aí na live Gente Bem vindo Bem vindo Boa noite Boa noite pra vocês Foi mal aí Que não tô tendo Nem dois segundos Pra respirar aqui Tá tranquilo Porque tá aqui embaixo Tá tranquilo Porque tá aqui embaixo Já dá pra chamar Já dá pra chamar Aqui Eu quero pra isso daqui Pra torre de bomba Mano Onde manda o míssil Ai Gastei o dinheiro Não era pra ter gastado dinheiro Foi 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 Nossa senhora Vai tá como Tá com o dedo Insano Tô com o dedo Insano Os dedos Musculosos Bombados Desculpa aí Os cliques Que mano Na tela Fazer o que Não imagino Lagou o jogo Lagou o jogo Zero FPS Zero FPS Rapazes O jogo Que dá pra Nossa Dancinha Gente Boa Boa Dança aí Que eu vou ganhar Dança aí Que eu vou ganhar É comemoração Cara É comemoração O que que eu faço Tô Fudido Aí Míssio Manda míssio Manda míssio Isso daqui vai ficar Mandando míssio Eu vou ganhar Isso daqui Gente Esperta Manda energia positiva Eu vou ganhar Isso daqui Eu vou ganhar Puta Que pariu Foi mal aí Foi mal aí Foi mal aí Rapazada Tá difícil Tá difícil Pra caramba Isso daqui Eu não vou falar Nada não Não A live Tá tocando A live Tá tocando A live Ainda Só tô com FPS Muito baixo E não 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 Acabei de gastar Uma grana Isso daqui Boa 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 Aí Compramos tudo Isso daqui Tá Veio os golenzão Veio os golenzão Vou ter que evoluir Sabe o que né Essa torre do mago Ela tava aqui Por um motivo Era pra agora Era pra agora Vou precisar Do meu maguzão Valeu Valeu Aí caiu Pra zero FPS Agora tá mais tranquilo Aí O jogo não dá aquela ajudada O jogo não dá aquela ajudada Fudeu Agora vai cair a live Agora se prepara Vai cair a live Não sei como é que tá no som Você já não tá usando o som de play Não 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 conheço né Interessa Curte jogos online 1 FPS Calma aí Daqui a pouco Chega a zero Tá ferrado Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Rapaziada Só quero saber O que que eu vou fazer aqui Porque eu Sinceramente Acho que tá perdido Ai Travou errado Travou errado Tá Mas vamos defender Esse daqui Tá de boa Tá de boa Por enquanto Por enquanto Vamos fazer Esse bichinho Tancar mais Então Vai tancar É Eu imaginei que fosse Boa Manda lá Manda lá Esse míssil aqui É muito bom Vale a pena Fazer ele Vamos criar O gole Puta Que pariu Ele mirou Nas boas Ele mirou Nas boas Agora Ai meu pai Tem um dedo Insano O pai Tem um dedo Insano Eu já falei Pra vocês O dedo mais Monstroso Da Twitch Sou eu Mano do céu Agora eu fui além Pena que um Foi preso Um foi preso Mas tá suave Tá Tá tranquilo Deixa eu ver Se tá de boa O som da live Eu juro que eu não De clicar Rapaziada Eu tô clicando Eu tô clicando Eu tô clicando Porra Porra Fudeu 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 Fui ver as paradas Aqui Não, não Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos lá Vamos lá Não, não Esquece Esquece Deixa baixo Deixa baixo Não tá fácil Não tá fácil Mas é a última fase, né? Se tivesse fácil também A gente ia chorar Vamos ver a estratégia aqui Ai, dois ficaram presos Não consegui rápido o suficiente Mas tá tranquilo Tá tranquilão Nossa senhora Viu? O lag era bom, mano Tá, vamos lá Já chamo o próximo Ih, vem embaixo Vem embaixo Vem embaixo Agora eu me preparei pra esse momento Me preparei pra esse momento Aí, tá tranquilo Cipó Agora que eu vi que tem um tiozinho aqui com cipó, mano Tô gastando Tô gastando, tô gastando Tô gastando É só rir Aí, voltou pra um FPS Graças a Deus Atenção com mais calma Só não caiu o jogo nem a live Só não caiu o jogo nem a live Vamo lá Não é pra passar Cês tem que entender, tá ligado Às vezes o que é ruim A gente pode usar a nosso favor Entende? Aí que tá Aí que tá a malemolência Aí que tá a malemolência do rolê O que é ruim A gente usa o nosso favor Assim a gente se destaca Vamo lá, vamo lá O gole vai ter mais vida? Isso aí, mais vida e mais armadura Dure mais dano Tá Ah, isso Desbloquei isso daqui, mano Desbloqueando isso daqui Tá bem mais tranquilo Vou começar a fazer outro Vamo lá, rapaziada Tamo saindo muito bem Tamo saindo muito bem Até agora Tá tranquilo E a próxima É a última A próxima Aí, foi Foi, 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 foi Não, não, não Vai ficar aqui mesmo Tá tranquilo Já achamos isso daqui Já achamos isso daqui Acabou, né Vocês e quantos mais Tá tranquilo, meu irmão Só eu mesmo já ganho de tu Só eu mesmo Só eu mesmo Mano, ainda não Decidi o que eu vou jogar depois, não Objetivo principal Fazer esse daqui Tamo tentando Tamo tentando Fazer a boa Não quero ovelha Dano, dano Aí, tá todo mundo Dando Dando cipó Valeu aí Valeu aí Um FPS me ajudou Consegui liberar bastante Até Tá vindo demais Mano, tá vindo demais Rapaziada Mas tá dando pra passar Tá dando pra passar O que importa é isso Os paladinos Tão o máximo Mais o paladino Vou mandar esse golem Lá pra frente Pra ele estancar tudo Mais os fazendeiros Aqui, né Dá aquela moral Jogar os paladinos Aqui pra frente Pelo visto Não tá Ninguém ali atrás Ai, tá Uma torrezinha ali Ficou parada Mas tá tranquilo Esses bichos Vão ficar aqui Vocês vão ficar aqui Aqui mesmo Ô, pra mim Já tinha acabado A horda Pra mim Já tinha acabado Também, mano Pra mim Já tinha Já tinha ficado No fim Já tinha ficado No fim Caramba Já deu uma horinha De live Caralho Uma horinha De live Rapaziada Aí sim Vocês são os melhores Travou bastante Agora Travou bastante Eles não podendo Atirar Vai dar uma grande vantagem Pro time inimigo Aí já voltou Já voltou Tá tranquilo Tamo indo muito bem Nossa É muito dinheiro Veneno 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 pra caramba Veneno pra caramba Veneno Muito veneno Já comprei tudo De veneno Depois eu compro esse pó Veneno é mais importante Vai aumentar nosso dano Tá tranquilão Tá tranquilão Tá tranquilão Tá tranquilão Tá tranquilão Rapaziada Um FPS Mas ganhamos Ganhamos O que importa é que ganhamos Isso Tá tranquilo Já respeita Já respeita Que essa vitória é nossa Vá Final Aí GG 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 Foi a hora da 15 né Mas bem que era Merecido um boss né Por que não morre logo hein E aí Por que tu não morre logo hein Qual foi O cara me farpando assim Com nada Nossa Deselegante da tua parte Deselegante da tua parte Até pode prender aí Tá tranquilão Tá tranquilão Pode prender Já ganhei Já ganhei Já ganhei Mano Tranquilo demais Tranquilo demais Achei A antepassada Muito mais difícil Do que essa Achei Nossa Anterior É Ih Não tinha acabado não Não tinha acabado não Rapaziada Tinha acabado Rapaziada Qual foi Por que ele tá vindo Ele vai vir em pessoa Manda míssil lá Manda míssil lá Manda míssil naquele otário Ele mesmo vai vir Não devia ter saído Não devia ter saído desse castelo Meu camarada Não devia ter saído desse castelo Você não sabe O que tá por vir Você não sabe O que tá por vir Mano Eu tô OP demais Eu tô OP demais Mano Não tem nenhuma partida Que eu tive mais OP do que agora Meu filhão Meu filhão Você tá perdido Mano Você tá perdido Hum Prendeu uma Mas tá tranquilo Prendeu só uma mesmo Você tá perdido Filhão Você tá perdido Será que eu consigo transformar ele em uma ovelha Eu vou tentar transformar ele em uma ovelha Será que ele virou uma ovelha Vai, vai, vai Foca Tá, beleza Beleza Só tem alguns parados mesmo Aí, ó Não Vou deixar aqui embaixo Aqui embaixo é uma boa estratégia Não, não Quero saber, mano Sem spoiler Sem spoiler Vou mandar meus paladinos pra cá Pra ficar tranquilão Sobe os créditos Eu li Eu li muito rápido Eu li muito rápido Mas agora eu já tenho spoiler Rapaziada Vai subir os créditos no final Se prepara Se prepara Que vai ser impactante demais Isso Ah, é Ele tem a vida tudo quebrada, mano Ele tem meia, meia, meia Ah, não Nossa, velho Ele é muito AP Ele é muito AP Mas tá tranquilo, mano Tá tranquilo Nunca vai conseguir Nunca, nunca, nunca Agora Agora é que ele chegou Ah, eu podia ter posto uma torre aqui, mano E outra aqui, né Ia ter sido bom Tá, mas tá tranquilo Agora já tá aqui embaixo Você vai ficar paradinho aí Na minha Na minha Vida Hum Prende algumas Mas tá tranquilo Cuidado na minha área Mas tá tranquilo, mano Olha isso Olha a vida do cara Olha a vida do cara Olha a vida do cara Mas o cara tá morto Aí, aí Ó, ó Vai descer que nem água Aqui no meio Eu acho que se ele pender tudo Minha construção Não vai dar dano em área, não Ele dá muito dano Ih, mas tá morto Tá morto B.O. gente Trezentão de vida Aqui, ó Fudeu, rapaziada Invocou o Satã Rapaziada, acabou pra nós Acabou pra nós, rapaziada Acabou pra nós, acabou pra nós É o fim, é o fim da nossa história É o fim da nossa jornada Chegamos bem, chegamos longe, mas o cara É o Não, tá tranquilo, tá tranquilo Eu tô muito forte Respeita, caralho Respeita, o pai tá forte demais Tem como não Antes dele chegar nos meus guerreiros Cara, antes dele chegar nos meus guerreiros Ele tá morto É, porque se ele chegar nos meus guerreiros Eu tô morto, né Ele daí está aqui em todos os bichos É Eles não tankam, não Meus heróis não tankam esse daqui, não Eu tinha falado, rapaziada Nem precisava se preocupar Estava tranquilo demais Demais, 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 demais O rolê era ter feito arqueiro desde o começo Se eu tivesse feito arqueiro desde o começo Estava se suavando Na paz, na tranquilidade A gente vai vendo de boa Gegê, rapaziada Comemora aí pra caralho Gegê, porra Ganhamos 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 do jogo Conseguimos Com vitória Majestade Já era É hora de festejar Festeja Festeja General Eu nomei o defensor de Liniria GG GG Aí Os créditos Os créditos Andesiner Gerson da Silva Roteirista Álzaro Brabo demais Brabo demais Mano Zica 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 Grande pessoal Grande pessoal Aqui Grande Vamos ver aqui Teste do Beto Pessoal que participou do teste Tem alguém interessante? Tomic Caramba O Panda X Off Pessoal Incrível Pessoal incrível Rapaziada Epa Finalmente Ter O que? Ter o que? É meu Não Rapaziada Acabou né Rapaziada Duas estrelinhas Mas Não Nem Tem mais É história Mesmo É lore Isso daqui Ou é só Só tipo Mapinha Tem lore Tem lore Missão secundária Ah não Não Tá de boa Tá de boa Rapaziada Conseguimos Conseguimos Fizemos a boa Fizemos a boa Zeramos O jogo Zeramos Não tá 100% Não tá 100% Qualquer dia Eu posso fazer Esse Esse Bichado Zerar esse mapa secundário Mas o princípio Se quiser Isso tudo Ah Epa Tem mais Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos Vamos Ver isso depois Outro dia Outro dia A gente vê Mas o principal Modo história Eu só queria zerar Uma fase mensal Pra não ficar parado Então me dá 10 minutinhos Gente Só pra eu mudar aqui O modo E pros react Tá tranquilão Eu só vou precisar Fazer uma pausa Aqui Ajeitar O local E eu venho pro react 10 minutinhos Nem isso Rapidinho Rapidinho Valeu Valeu Rapaziada Tá voltando Tá voltando Foi mal Não tem como fazer tudo Ao mesmo tempo Tem que pausar E começar de novo No react Valeu 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 Tamo junto